salve galerinha de naruto tranquilo como grilo aqui quem faz é o mad max trazendo aqui as novidades de atualização do dia 12 de julho e eu vou adiantando vocês que não tem lá grande coisa não gente a única coisa que é diferente tem uma roupinha nova aí mas vamos lá comentando né os eventos aqui de novo como sempre o disco de oficial né como eu não tenho contato com esse povo daqui do fórum então mas o senhor cobra trouxe aí o discurso oficial para a galera que quiser então ainda eu tô lá mas tipo olha muito raramente a tradução de eventos alimentarem para veste tudo por o lingote então a gente só olha a terra de campeões coisa básica que a gente sempre faz né que já fez aí vai ter que fazer de novo então eu espero pra fazer na quinta-feira geralmente aí são aqueles prêmios cagadinho né um pacote de chave da caverna 3 máximo de liberação de selo então enfim mudou já é ótimo pra mim cagado mas tá bom é carga diária né compensação a gente só olha também mas quem vai recarregar acho que o melhor prêmio é o primeiro peguei no monte meu boca aí que não tá fácil de pegar aí tem um desenho também que é um super pacote de sorte eu acho que eu cagasse o pacote da sorte eu nunca ganhei pacote lá ou nunca ganhei ninja lá mas teve gente ganha o rachirama danzou e enfim você que se arrisca eu praticamente não vou gastar eu não gostaria de verdade caça niques louco prêmio em sódio também bem o prêmio é edsonar de o quinta rocague nunca mais vi ninguém ganhamos aqui se você ganhou também parabéns mas eu não vou gastar a árvore da folha a gente já sabia que viria daqui o que tava o que tava me preocupando era qual seria os prêmios porque aqui tá vindo a roupinha da jade e do fukuro kumaru e os ninjas a gente já nem liga mas pra quem vem pra qual que viria mas vê aqui o itaxambu ainda pra quem não conseguiu pegar no último evento tá aí pra você e aqui é até quem quer também aumentar a estrada dele e o fragmento do chisui eu particularmente eu até quero chisui mas o chisui é um pouquinho caro então ele vai ficar de último plano e a roupinha do jade estou quase completando ela mas a novidade é essa roupinha do rio de janeiro aqui ó eu não sei se vai ser lá grande coisa mas eu acho que deve ser uma coisa em relação à copa né que veio atrasada e pra gente como sempre é interessante é interessante eu não sei quanto ela vai dar saindo eu vou calcular direitinho e deixa eu ver que vocês então deve estar mais ou menos se eu compõe certo os pontinhos aqui vai dar uns 650 pontos os 50 fragmentos dela o que vai dar na média de 3600 3500 pontos cupons então ela tá bem na média tá bem na média tá barato vai dar mais ou menos isso daí você pode pegar no com mais ou com menos né pode variar mas eu acho assim que no geralzão se pode pegar pode pegar por esse preço mais ou menos né então não sei se ela vai valer muito a pena mas é uma roupinha nova né roupinha atrás da fc e e tudo que é fc é bom né então mas a minha prioridade agora vai ser terminar de pegar a roupa do encanto do jade se eu consegui o suficiente ela não tem um pouco o suficiente para se pegar essa roupinha mais vamos ver o que a gente faz até o final do evento né câmara tesoura sininho esse aqui é um evento legal apesar de ter cagado ele um pouquinho porque quem tá pegando refino avançado refino médio já que tiraram aqui o desconto diário então pode vir com desconto zinho aqui e dá para formar aqui aos poucos segmento do naruto seninho né e eu acho que melhor que mesmo é os vídeos cupons e o programa de humor se vier pegamento de humor aqui a 100 a 70 por cento eu vou comprar entendeu que pegamento de uma coisa que é fácil de conseguir mas tem que juntar bastante para levar o humor do seu ninja ao máximo é numa média de 400 com 400 os pergaminhos para colocar no ninja no máximo ou mais então a oferta da folha é um evento cagado que eu fico bala com ele porque você tem que gastar 500 cupons no evento da folha pra ter a chance raspadinha então se gastar cupons em outro evento e querer pegar a premiação aqui não vai dar certo e como sempre os prêmios são cagados né que é aí quando a gente entrar eu falo pra vocês o que que são os que tá havendo aí e você vai ver que não vai dar muita coisa e por enquanto é isso mesmo ela ficou por isso mesmo tiraram muito evento aí e o senhor cobre trouxe aqui um adicional que a veste aumenta 200 de defesa e 200 de resistência 200 de resistência 200 de resistência nossa mãe defesa mais 200 resistência mais 200 pronto quase que não sai então é isso galera eu particularmente não gostei muito do evento não trouxe não trouxe evento novo trouxe uma premiaçãozinha nova cagada e aquela situação né eles eles adoram fazer isso com a gente eles cagam dois eventos pra trazer uma coisa boa no último evento do mês né a gente fica puto querendo queimar colchão mas é bem-vindo ao asas br né bem-vindo no outro game eu acho que é por isso que muito youtuber tá desistindo de jogar isso aqui até mesmo os grandes youtubers aí então vocês podem perceber estão reduzindo a quantidade sobre o jogo né então tá bem desanimador por conta disso porque eles enrolam pra trazer a atualização pra gente mas é isso tá aí as atualizações pra quem queria ver se você gostou deixa o seu like comenta em alguma coisa e a gente se vê daqui a pouco com com o próximo vídeo beleza valeu falou e é nóis